A polícia investiga um caso de magia negra envolvendo 33 adolescentes que se mutilavam no interior do Amazonas. Os detalhes com o repórter Márcio Azevedo. Esse caso aconteceu no município de Nova Olinda do Norte, que fica na calha do Rio Madeira, no final do mês de março, mas só agora veio à tona. Segundo informações, a polícia militar recebeu denúncia de que estavam ocorrendo furtos à loja maçônica que fica na cidade. A APM foi até uma residência e lá encontrou três adolescentes, dois homens e uma mulher. Com esses jovens foram encontrados esses produtos da loja maçônica e também os adolescentes estavam com varcas no corpo que ligavam eles a rituais de magia negra. Os jovens foram levados para a delegacia junto com os pais e o conselho tutelar e lá foram ouvidos. Depois de todo o interrogatório, a polícia chegou a outros 33 adolescentes que, segundo o que foi apurado, faziam esses rituais de magia negra em troca de alguns favores que eles pediam. E aí os jovens davam o próprio sangue para essa entidade, se cortavam, se mutilavam, faziam símbolos como anagrama no braço e aí em troca de alguma coisa. Bom, por enquanto ninguém foi preso, a polícia ouviu todo mundo e continua a investigação. Por enquanto os jovens estão com os pais e aí a polícia civil segue investigando esse caso horrível que aconteceu lá no município de Nova Olinda do Norte. Mariana. Horrível mesmo, né, Márcia? Olha, segundo a polícia civil do município, os cortes nos corpos dos adolescentes eram uma espécie de rito de iniciação criado por eles. Dois jovens confessaram participação nos furtos à loja maçônica, prestaram esclarecimentos e vão responder em liberdade por ato infracional. A declaração do imposto de renda pode ser feita até segunda-feira da semana que vem. Aqui no Amazonas, cerca de 60% dos contribuintes fizeram a declaração até agora. Mas, olha, é preciso estar atento para não correr o risco de cair na malha fina. Até agora, 60,35% dos amazonenses declararam o imposto de renda, o que corresponde a 188.303 declarações. Ainda falta quase que a metade dos contribuintes entregarem as declarações, então vamos nos preocupar em entregar, porque se você é obrigado a entregar e não entregar, você paga uma multa. 312 mil declarações são esperadas no Estado. Qualquer pessoa que ganhe acima de 28 mil por ano é obrigada a acertar as contas com o Leão. Para fazer o serviço ficou até mais fácil, seja pelo programa online, no site da Receita ou até por um aplicativo. Você tem que baixar um programa no seu computador, no seu tablet, no seu celular, preencher e enviar. É muito simples, o programa é amigável, ele tem perguntas e respostas para tirar as dúvidas. Ou ter auxílio de um especialista para não se perder na hora de informar os dados. Primeiramente, você ter o informe de rendimento da empresa que você trabalha, onde você presteu serviço, ter os rendimentos que você oferiu em 2017. Esse é o princípio básico, para saber se você está obrigado. Isso é uma primeira hipótese. Tem a hipótese, se você teve rendimentos tributáveis ou tributáveis exclusivamente na fonte, no valor de 40 mil reais, você também está obrigado a declarar. Neste fim de semana, o Conselho de Contabilidade do Amazonas vai fazer uma ação em um shopping na zona sul de Manaus para tirar as dúvidas de quem deixou a declaração para a última hora. Se alguém ainda tiver dúvidas, alguma coisa, ah, não sei o que fazer, corra lá que ainda dá tempo. Nós vamos estar no horário do shopping, sábado e domingo, à disposição para tirar dúvidas da sociedade e para quem tiver dúvidas. Chega lá, não sei o que fazer, comer imposto de renda. Primeira vez que eu vou declarar, vá lá que a gente vai orientar. Olha, a partir dessa semana, o Jornal em Tempo está com um novo formato. Hoje, o grupo Ramaneves de Comunicação apresentou o novo impresso que se adequa às dimensões dos principais jornais do país, com um número maior de páginas e reportagens. Acordar e se manter informado é a rotina de qualquer pessoa. O Jornal em Tempo cumpre essa missão desde os anos 80. Nós estamos buscando trazer o que realmente o público quer, conteúdo jornalístico com bastante notícia. Acostumada com o formato tabloide, a população manauara agora vai ter novidades com o impresso. Já começamos a fazer esse trabalho, né, de desenvolver esse retorno ao formato standard do jornal, trazendo para conosco aqui os parceiros comerciais, as agências de publicidade, os clientes, para que, em conjunto, a gente possa fazer essa divulgação em massa desse novo formato e desse formato standard que está voltando a ser o jornal agora. Essa é a primeira vez em que o Jornal em Tempo é produzido no formato standard. Ele já foi nesse tamanho há alguns anos atrás, desde a fundação do grupo Ramaneves. Agora, ele volta às dimensões tradicionais dos principais impressos do país. A partir de hoje, o Jornal em Tempo reúne um número maior de páginas e reportagens, distribuídas em editorias específicas. Tudo isso sem alterar em nada o preço. O próximo bloco universitário é que se passava por funcionária da Suab e aplicava golpes com falsas vendas de casas é presa em Manaus. E no Careiro da Vargem, uma escolinha de futebol fomenta os sonhos de crianças e jovens carentes da região. A gente volta já.